Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, a gente vai falar sobre a iminente chegada de refugiados ucranianos ao Brasil. Se a gente se acostumou a trombar por aí com bolivianos, haitianos, congoleses, às vezes de forma muito trágica, como daquele rapaz num quiosque no Rio de Janeiro, é possível que passemos a conviver também com muita gente falando russo e ucraniano. O que amenizou um pouquinho a tensão entre o Brasil e o governo da Ucrânia, né, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Realmente, Megali, a gente teve uma resposta aí do encarregado de negócios, que é o representante da Ucrânia aqui em Brasília, tá à frente da embaixada, dizendo que é um gesto de hospitalidade, que agora os ucranianos têm mais um lugar pra onde ir. Mas é claro que ele disse que não pode parar por aí, né, então a embaixada da Ucrânia tá cobrando, tá pedindo uma posição mais firme do governo brasileiro em relação à Rússia. E a posição oficial do governo é de neutralidade e não tem nenhuma perspectiva de que mude. O que o encarregado de negócios pediu ao presidente, ao governo brasileiro, é que tenha uma conversa com o presidente ucraniano, assim como outros chefes de Estado, outros presidentes estão tendo conversas por telefone, que preste ao menos solidariedade, foi a palavra usada com ele, por ele, fazendo inclusive uma referência lá à manifestação do presidente quando esteve antes da invasão à Rússia. Agora, Megali, a gente sabe que essa portaria vai ser muito parecida com aquela portaria que foi editada quando da crise no Afeganistão, quando as tropas americanas debandaram, quando o Talibã voltou ao poder, teve aquela corrida de afegãos para deixar o país e buscar refúgio. Então, o Brasil editou uma portaria para receber o povo do Afeganistão e, inclusive, essa portaria está sendo tratada como um espelho. Então, faltam detalhes técnicos para a edição e a liberação, para a chegada de ucranianos ao Brasil, com visto humanitário. Então, o Brasil está abrindo as fronteiras para os ucranianos. E não é uma novidade, é uma tradição brasileira, é uma tradição histórica do Brasil receber refugiados. E vai continuar nessa crise. Agora, Megali, a gente sabe que a prioridade, neste momento, é trazer os brasileiros. Já há um cálculo feito pelo Itamaraty, cerca de 100 brasileiros conseguiram deixar a Ucrânia, seguindo ali, inclusive, orientações de deixarem prioritariamente de trem. Há ainda trens que estão levando para aquela região de Lviv, para onde diplomatas foram transferidos. Então, a gente teve a saída do embaixador lá de Kiev, por falta de questões de segurança, questões de logística. Mas o próprio embaixador veio ao público para dizer que só deixa a Ucrânia quando o último brasileiro sair. Há aí uma verificação de 80 brasileiros que estão ainda na região. E há um pedido, há um apelo para que saiam o quanto antes possível, emergencialmente, que não fiquem mais na Ucrânia. E há 15 nessa região de fronteira. Então, essa é a prioridade. Aqueles aviões que foram colocados à disposição continuam no Brasil. Estão à disposição, KC-390, para a qualquer momento embarcarem aí para a Polônia ou para a Romênia, países vizinhos, aí sim, para fazer a repatriação, para trazer brasileiros e também latino-americanos. E essa é a conversa, porque nesse momento é preciso ter solidariedade, preciso andar em conjunto com outros países. Então, as tratativas estão caminhando nesse sentido. Muito bem. Cerca de 100 brasileiros já saíram. Se a conta era de que algo em torno de 500 vivem por ali, ainda são 400. Obviamente, nem todos desejarão deixar o país. Muitos preferirão ficar por lá, apostando num fim rápido nesse conflito. E Rodrigo Orengo volta com outras informações amanhã. Um abraço, Orengo. Um abraço. Até mais.